Sextou, galera! Todos prontos para curtir o final de semana? Antes disso, se liga nos destaques do Diarinho. Apesar das altas temperaturas nesta sexta, uma forte frente fria chega ao estado no final de semana. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com chance até de granizo. No domingo, o dia deve amanhecer bem friozinho e o tempo chuvoso permanece até a próxima semana. A Polícia Federal realizou uma operação de combate ao envio de drogas sintéticas pelos Correios nesta sexta-feira. As ordens judiciais foram cumpridas em Joinville, Balneário, Pissarras e Araquari. O modo de produção, preparo e distribuição das drogas levaram os policiais a acreditarem que os suspeitos estão associados a um grupo criminoso já investigado. Os remetentes e destinatários estão sendo identificados e podem responder por tráfico. A campanha de multivacinação contra poliomielite, febre amarela, HPV e outras doenças foi prorrogada até o dia 30 de setembro em Itajaí. O motivo? Baixa adesão da população. Apenas 35% do público-alvo foi vacinado. Os imunizantes estão disponíveis nas 30 unidades de saúde do município. Confira a lista completa em diarinho.net. Por hoje é isso. Até a próxima!